Olá, olá, bonsoir, bonsoir, je suis le professeur de français Alfredo, et bienvenue à cette vidéo. Bem-vindo a este vídeo de francês, que está com o horário marcado agora, para as 8 horas da noite. Se você está chegando, deixe seu cumprimento, seu bonsoir, seu coucou, seu salut. Aí nos comentários, eu gosto de verificar quem são os participantes desse vídeo. E ce soir, nous allons parler français dans une gare, nous allons nous imaginer dans une scène, dans une gare pour parler en français à la gare. Nessa nossa aula de hoje, porque hoje teremos uma aula, un cours, un cours de français, e cours quer dizer aula em francês. E dans une cour, nesta aula, nous allons nous imaginer dans une gare. Nós vamos nos imaginar em uma estação ou em uma rodoviária, porque a palavra gare, ela pode ser estação ou rodoviária. À la gare. Então, nossa cena se passa nesse local. À la gare. Antes disso, eu quero pedir a você que, por gentileza, compartilhe esse vídeo. Vocês sabem que eu gosto de passar o tempo aqui com vocês, nos vídeos, nas publicações e nas lives também. E, para isso, eu peço o compartilhamento, para que eu possa, dessa maneira, divulgar o meu trabalho como professor de francês. Eu tenho meu curso online, tenho uma nova turma que acabou de começar. Estou muito feliz por esses novos alunos. Até sei que alguns deles gostam de assistir as minhas lives, os meus vídeos, e provavelmente estão por aí. Ok? Merci beaucoup pela companhia de vocês, meus alunos. E merci beaucoup pela presença de todos vocês, mesmo aqueles que não são exatamente alunos, mas que gostam de participar das lives. É um imenso prazer para mim ter a presença de vocês aqui. Bom, deixem as hashtags, então. Hashtag, deixa eu colocar aqui no nosso quadro, dessa maneira assim. Se você está pela primeira vez aqui assistindo a esse vídeo, eu vou pedir a hashtag, que é uma função de hashtag Première fois. Ah, escreve tudo junto, assim. Oui. Hashtag Première fois. E você também está aprendendo o que significa essa palavra, tá? Primeira é première. 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 E vez é fois. Fois. Então, se você está aí pela Première fois, deixe a sua hashtag, Première fois, para que eu possa ver nos comentários o teu nome, o nome do teu perfil. De antemão, seja bem-vindo. Sois les bienvenus. Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Se você já é aluno do professor Alfredo, hashtag Jesus Eleve. Somente para os alunos do curso online. Quem já é do curso online e está me dando a honra de assistir a esse vídeo, essa apresentação de vídeo aqui. Hashtag, je suis eleve. Je suis eleve. Si vous êtes mes eleve. Que rogada cette vidéo. E se você ainda não é aluno, por enquanto, se você é um futuro aluno do meu curso online e está aí me assistindo, deixe. J'aime les lives. J'aime les lives. Eu gosto das lives. J'aime les lives. J'aime les lives. Merci beaucoup. Deixe a sua hashtag. E já eu quero saber como vocês estão essa noite. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui? Ça va? Coucou? Salut? Ça va? Eu estou participando essa noite aqui nos comentários também, conversando com vocês durante a apresentação do vídeo. C'est bien? Merci beaucoup. Voilà. Eu vou agora voltar à nossa cena. À la gare. Oui? Oui, professeur. Nous allons à la gare. Aliás, nós não vamos. Nós estamos, tá? Estamos à la gare. Gare é a palavra. Estação. Sabe aquela estação de integração que tem a linha do trem e as linhas de ônibus e faz-se integração entre trens e ônibus? Ou apenas de trem, não tem problema. Ou apenas de ônibus. Então, c'est là où il y a des chemins de fer. Ok? Chemins de fer. A gente vai falar linha de trem, nós falamos da seguinte maneira. É a chemins de fer. Para quem ainda não sabe, ó. Chemins de fer. É a linha de trem, que é o caminho de ferro. O caminho de ferro. Le chemin de fer. C'est bien? Pour les trains. Oui. Pour les trains. Para os trens. A palavra train é trem. Ok? Train. Train. Com esse assopro francês. Train. C'est bien? E também pode ser que tenha autobus. Linhas de autobus, que são ônibus em geral. Autobus. Ou simplesmente bus. A palavra ônibus também pode ser abreviada a bus. C'est bien? Bus. E se? D'homa-vila. Amaringá. Il n'y a pas de train. Il y a seulement des bus. Pour les transports publics. Comme ça. Entre train et bus. Pas de train. Il y a des bus. Voilà. De retour à notre cours. Ou oui. Comme ça. C'est bien. C'est bien. À la gare. A gente vai se imaginar conversando agora nessa gare, nessa cena. Então, em cada fala dos personagens, você vai repetir. Aí onde você está. Então, se possível, coloque o quê? O seu fone de ouvido. D'exécuteur. Prené d'exécuteur. Para melhor se concentrar na minha aula, na minha voz também, na minha bela voz. E também, se você estiver em um lugar com muita agitação, muito barulho, se possível, vá para um lugar mais silencioso e mais calmo. Ou feche a porta da sala onde você está para que você se concentre neste vídeo. Porque você terá muito o que aprender. Acredito que você vai aprender muita coisa, caso não conheça ainda o vocabulário e a situação em que pode acontecer em uma gare. Pegue também seu caderno, voto cahier, prenez voto cahier, de français, caderno de francês, para fazer suas anotações. C'est bien? Voilà. Vamos cumprimentar. Lá na gare, no momento de conversar com a pessoa do guichet. Olha essa palavra. Guichet é uma palavra de origem francesa que usamos aqui no Brasil e tem o mesmo sentido. Só que guichet, em francês, termina com a letra T. Se escreve guichet, com T no final, mas não é lido esse T. Fala-se guichet, assim como falamos aqui no Brasil. Vamos cumprimentar. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Voilà. E a pessoa vai te responder. Bom, vamos combinar assim. O que está escrito em vermelho é a tua fala para com a pessoa, do guichet. E o que está escrito de branco, na cor branca, é a fala dela para com você. A resposta, a interação contigo. A pessoa te responde, então. Bonjour, monsieur. Não vou fazer voz diferente. Falar com a minha própria voz. Mas se for uma mulher, é a fala de uma mulher. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Voilà. Gente, é o seguinte. Se você está falando com um senhor, você vai chamá-lo de monsieur, porque é uma situação onde você não sabe o nome daquela pessoa. E também não precisa perguntar qual é o seu nome para que eu possa te tratar pelo nome. Não. Já vai direto ao assunto, mas cumprimentando, é claro. Me chamando de monsieur, se for um rapaz ou um homem. De madame, se for uma senhora. De, assim, mais ou menos uma senhora casada, né? E se for uma senhorita, uma jovem, mademoiselle. Mademoiselle. E ela vai te responder, ou ele vai te responder da mesma maneira, aqui na linha branca. Se você for um rapaz ou um homem, bonjour, monsieur. Se for uma senhora, a pessoa vai te dizer bonjour, madame. Ou uma senhorita, bonjour, mademoiselle. Olha, anote aí, uma maneira que você tem de falar, eu gostaria. Para você solicitar alguma coisa de maneira polida, de maneira refinada, de maneira educada. Eu gostaria. Je voudrais. Ok? Vamos ler? Je voudrais. Je voudrais. Je voudrais. Olha que, em francês, não é comum falar eu quero para solicitar alguma coisa. Tudo bem que existe eu quero. Você já conhece, né? Je veux. Je veux. Eu quero. Mas ele soa como exigência. Então, utilize a forma agradável de perguntar, de pedir ou solicitar algo, que é je voudrais. Je voudrais acheter un billet pour Roma, s'il vous plaît. Assim. Ah, oui. S'il vous plaît. Je voudrais acheter un billet pour Roma, s'il vous plaît. Eu gostaria de comprar. Comprar é acheter. Je voudrais acheter o quê? Você vai dizer o quê você gostaria de comprar. Um. Un billet. Billet é a passagem. Aqui imaginemos um trem, por exemplo. Então, é o bilhete do trem, a passagem do trem. Un billet pour Roma. Pour. O pour é para, que nesse caso indica o destino final. Para Roma. Com destino a Roma. Pour Roma. S'il vous plaît. De maneira bem educada, nós pedimos, por favor. Ok? Très important. Voilà. Vamos ler. Je voudrais acheter un billet pour Roma, s'il vous plaît. De nouveau. Je voudrais acheter un billet pour Roma, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure. Voilà. Pour quel jour et pour quelle heure. C'est bien? Aqui temos as palavras dia et hora. Dia et jour. Comme no cumprimento, bon dia, que é bonjour. Lá contém essa palavra dia, que é jour. E aqui, para qual dia? Pour quel. Oui. Pour quel. Pour quel jour et pour quelle heure. Pour le 5 avril dans la matinée. Et vous informez la date. Et la date dans cette scène, c'est le 5 avril dans la matinée. C'est dit que c'est votre horaire de préférence. Deixa eu mostrar aqui para vous. Oui. Pour le 5 avril dans la matinée. Para o dia 5 de abril, no período da manhã. Dentro do período da manhã. É dans la matinée. Oui. Esse período da parte da manhã, a palavra é matinée. Que aqui no Brasil também é falado, né? Para espetáculos durante o dia. Fala-se que vai ter uma matinée e a de origem francesa, essa palavra também. Bom, voltando aqui. A respeito de uma data, em francês, antes de dizer o dia do mês, coloca-se o artigo definido. Que em francês é le. Le. Então, dia 5 de abril, le 5 avril. Le 5 avril. Antes do dia 5, coloca o le. Le 5. Ou qualquer outro dia. Não tem problema, tá? Mesmo para falar a data de hoje, falaria le, o número do dia e o nome do mês. Não precisa falar 5 de abril. Porque em francês não tem o D. É 5 abril. Pour le 5 avril dans la matinée. Oui. Alors, il y a un train à 9h30. Voilà. Oui. Alors, il y a un train à 9h30. Arriver, 19h. Isso é o que a pessoa te respondeu. Que oui. Para dizer que sim, na maioria das vezes, é oui. Vai ter aquele caso que tem o si, que é o si. Quando for uma pergunta na negativa, aí a resposta não é oui. Mas isso é uma outra lição. Agora, o sim, em geral, na maioria das vezes, é oui. E para a tua resposta anterior, se tem naquele período solicitado, é oui. Alors, alors, então, il y a un train à 9h30. Olha o horário. À 9h30. Voilà. Generalement, antes das horas, nós falamos a preposição à, como tem ali. À 9h. À 9h30. Não para informar o horário de agora, que horas são. Ah, sim. Não para dizer que horas são agora, mas para falar o horário de algum evento, o horário de alguma coisa, de algum acontecimento, o horário marcado, é à. À 9h et demi. Em português, é às 9h. Em francês, não tem o às. Só tem à. É a preposição à, por isso tem esse accent grave. Sur la lettre. Oui. Arriver, desnaver. Arriver, chegada. Isso vem do verbo arriver, que é chegar. Deixa eu colocar aqui para você, porque o som é o mesmo som. Voilà. O som é arriver, arriver. Mas se eu escrevo arriver dessa maneira, é a palavra chegada. Sabe? A saída e a chegada. Aí a palavra chegada é arriver. E o verbo chegar, arriver, escrito com R. Tem a mesma leitura. Sabe? Deixa eu colocar aqui para você. Isso, dessa maneira. Arriver, arriver. Ou se eu digo assim, por exemplo, vos arriver. Vocês chegam. É a conjugação do verbo arriver na pessoa vu, no tempo presente. Aqui o arriver tem o mesmo som. Sabe? Arriver, arriver. Vos arriver. Arriver. A pronúncia é a mesma. A escrita muda a letra de acordo com aquilo que é. Se é o nome chegada, se é o verbo chegar, ou se é vocês chegam. Por isso que em um ditado em francês, é muito importante não ter as palavras soltas, ou frases soltas. Tudo está inserido num contexto para que se entenda se estou falando sobre a chegada, l'arriver, com L'arriver, ou se é o verbo chegar, dizendo, por exemplo, eu vou chegar, je vais arriver, escrito assim com ER, ou se é vous arriver, escrito com EZ. Isso tudo é muito interessante na língua francesa, e acontece direto de ter o som de uma palavra com várias escritas, porque cada escrita significa uma palavra diferente, digamos assim, com um sentido diferente. Ça va? Voltamos aqui na tua cena, onde você recebeu a informação de que oui, alors il est en train à neveu et demi, arrivez de neveu. A pessoa te informou o horário de chegada do trem lá, para saber se te interessa esse horário. Oui, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Você disse, então, para a pessoa que c'est parfait. Voulez-vous, voulez-vous en aller retour ou en aller simple? Você ouve essa palavra. Voulez-vous en aller retour ou en aller simple? Olha só que interessante. Você quer, voulez-vous en aller retour? Aller, retour. Ida e volta. Ida e volta, ida e volta. Aller, retour. É uma palavra composta por duas palavras e com hífen. Aller, retour. Ou en aller simple? Aller simple. A ida simples. Que em francês é só ida, né? Olha aqui como eu preparei aqui para você entender melhor. Voulez-vous en aller retour ou en aller simple? En aller simple? Você respondeu a tua preferência, né? O que você deseja. En aller simple. Primeira classe. E você especificou a classe. Primeira classe. Lembram? Vocês se lembram que hoje, no começo do vídeo, eu disse que quem estaria pela primeira vez aqui, deixaria a hashtag. Primeira fois é aquela mesma palavra. Première, primeira classe. Oui? S'il vous plaît. Que não poderia faltar. S'il vous plaît. Oui? En aller simple? Première classe. S'il vous plaît. Désolée en a plus de place. Désolée. Se você ouve essa palavra, désolée, é algo que está indo de encontro com o que você precisa ou, de repente, é algo que não é possível. Na sua opinião? Deixe aí nos comentários agora que eu quero observar os comentários de vocês. Abrindo um parênteses no vídeo. Gente, eu peço o teu compartilhamento, por gentileza. Se você gosta dos meus vídeos, está me acompanhando há um certo tempo ou se está aqui pela primeira vez e está gostando, se você é me, deixe o seu like aí embaixo. Like, se estiver em inglês, like. Ou eu gosto em português. O gême, em francês, para quem já configurou suas redes sociais em francês, vai estar escrito gême. Deixe o teu gême e compartilhe. Envie esse vídeo. Por gentileza, nesse momento, clique aqui embaixo em compartilhar, partager. Olha, eu ia dizer partager. E mande para aquelas pessoas que você conhece que gostam de francês. Merci beaucoup. La réponse de la question que je vous avais demandée, désolé, é no sentido negativo. É désolé no sentido sinto muito, tá? Désolé, desculpe. Sinto muito. Estou desolado. Estou desolado. Désolé. Il n'a plus de place. Observe a palavra place. É a palavra lugar. É um lugar para ser a ser ocupado. É um lugar em específico. Aqui estamos falando de trem. Então, são os lugares do trem. São des places. Dans le train. Estou falando isso a respeito de lugares? Porque tem outras palavras. Talvez você já conheça. A palavra lieu. Lieu. Não é verdade? Tem a palavra lieu. Tem place. Tem endroit. Entroit. É um local. Mas aí você deixa essas outras que eu citei agora. E vamos focar no place. Porque você, a partir de agora, está sabendo que um lugar para se sentar é um place. Ou para você comprar um lugar em um espetáculo ou num trem, você vai perguntar se ainda tem place. Para você comprar, place. Ou seja, o termo a ser usado para lugar. Um lugar para se sentar é o seu place. Sa place. Oui, porque é feminino, então. Il n'a plus de place. Não tem mais lugar. E agora? Vou levou que je regarde. A pessoa continua falando que ela, quando é a voz da pessoa, digamos assim, está escrito em branco para você. Ela está te oferecendo algo. Vou levou que je regarde. O senhor quer que eu olhe se lhe há une place? O senhor quer que eu olhe, no sentido de procurar, se tem um lugar? Ok? Voulez-vous que eu olhe, no sentido de procurar, se tem um lugar para você? Vamos repetir. Voulez-vous que eu olhe, no sentido de procurar, se tem um lugar para você? Ou sur o trem de 12h40? A pessoa te deu essa opção, essa possibilidade que ela olhe se tem em deuxième classe ou sur o trem do horário seguinte ali. A tua resposta nesse momento foi assim. Je preferiria une deuxième classe sur le premier train, se possible. Voilà. Je preferiria une deuxième classe sur le premier train, se possible. D'accord? Eu preferiria, aqui, se é la conjugaison du temps verbal condicionel. Le condicionel en français, je vais préférer, na primeira pessoa, eu, eu preferiria, je préférerai. Olha que lindo, né? O som do R em francês. Je préféreria une deuxième classe sur le premier train, se possible. No primeiro train. Aquele do assunto aqui que estávamos falando antes. Si possible. Si é possível. Então, em francês, si possible. Ok? Oui. En deuxième classe... Agora é a voz da pessoa, né? Estou dizendo. Oui. En deuxième classe, il y a encore une place. Voilà. A resposta afirmativa, você sabe que é sim, é oui. 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 En deuxième classe, il y a encore une place. Il y a encore. Encore é ainda. E o il y a é tem. Então, il y a encore, o que que tem? Une. Une place. É a quantidade ali. Número um. Variação no feminino. Une place. Oh, c'est très bien. Combien coûte le biais? Voilà. C'est très bien. É muito bom. Que bom. C'est très bien. Très bien. É até muito conhecido em francês essa expressão très bien, né? Très bien. Ok? É muito... Que bom. Você está exclamando assim. Nossa, que bom. Estou até aliviado com essa notícia. C'est très bien. Combien coûte le biais? Quanto coûte? Para quem já conhece aquelas palavras de perguntas, né? O quanto é combien? Combien. E o verbo custar é coûter. Couté. Couté. E vamos conjugá-lo. O verbo coûter ali na terceira pessoa. Cout. Então, combien coûte? Combien coûte le biais? Le biais? Claro que o biais é a passagem, que é aquilo que você está negociando com a pessoa naquele momento. É para isso que você foi até o guichê por acheter le biais. Il coûte cinquante euros. Voilà. Il coûte cinquante euros. Il coûte cinquante euros. Olha a pronúncia que legal. Il coûte cinquante euros. A palavra euros em francês é euros. Começa com e. E. Som de e com os lábios arredondados. E. E termina com o ro. O ro normal. Ro. Como se fosse um amigo teu. Rodrigo, Ronaldo, o Rosa. a tua amiga Rosa e você fala ro. Ro. Para chamar a pessoa, né? Abreviando o nome dela. Ro. Então, ro é o final da palavra euro. Oui. Euro. Il coûte cinquante euros. Voilà. Custa ou ele custa. Se referindo ao billete. Ao billete. Ao billete. A passagem. Il coûte cinquante euros. Est-ce que je peux payer par carte? Est-ce que je peux payer par carte? Agora é uma pergunta começando com est-ce que não tem tradução. Por isso que a tradução ali eu comecei a partir do eu posso, que é je peux. Est-ce que é uma marca de pergunta apenas, de linguagem informal. Est-ce que je peux, eu posso, payer par carte? Carta é cartão. Isso não é carta, né? Porque você não está lá com uma carta que escreveu para alguém querendo pagar com essa carta, mostrando a carta. Não. Ou entregando a carta. Por quê? É um falso transparente. A palavra carte significa cartão. Qualquer cartão. Cartão de banco, de crédito, cartão de aniversário, cartões em geral é carte. Est-ce que je peux payer par carte? Posso pagar com cartão? Non, désolé. La machine estompana. Voilà. Non, désolé. Non, désolé. Novamente a palavra désolé que está aqui para pedir desculpas. Olha, sinto muito. Desculpe. Non, désolé. La machine estompana. La machine, machine, é a máquina de cartão. Estompana, está impane. Mas esse impane em francês é para você falar das coisas que estão quebradas. Os aparelhos eletrônicos que estão com mau funcionamento ou que não funcionam mesmo. Aquilo está en panne. Se a tua televisão pifou, la télé estompana. Ou se o teu computador não funciona muito bem, l'ordinateur estompana. Ou mesmo um celular. Imagina um celular que está com dificuldades para funcionar, não está funcionando bem, precisa de assistência médica. Ou pifou de vez, você vai deixar de lado. Ele é ton panne. Panne. Não vai falar panne como está escrito panne. Porque em francês nós vamos separar o som das duas sílabas. A primeira é pa, pa, e a segunda é n, n, panne, panne. Assim como, deixa eu colocar para vocês aqui, que tem a palavra mulher em francês. Como que se pronuncia a palavra mulher? Isso mesmo. Fame. Seguindo o mesmo exemplo. Uma mulher. Infame. Inna. Fame. Tem som de A nesse E. Por quê? Por causa da separação da sílaba. Inna. Fame. Infame. Fame. E também dizemos que quando tem dois M's, o som do E anterior a esses dois M's é som de A. Também tem algumas outras palavras que também acontecem isso. Inifame. E na nossa cena de agora há pouco, é ton panne. Deixa eu voltar aqui na cena. Isso. Assim. La machine est ton panne. Naquele momento você pensou, eu ia pagar com o cartão. E la machine est ton panne. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais d'abord au distributeur. Je reviens. D'accord? Você disse, então, isso para a pessoa. Alors, je vais d'abord au distributeur et je reviens. Tout de suite. Tout de suite. Ok? Então, eu vou primeiramente ao caixa eletrônico. Então, como se fosse assim. Olha, fazer o seguinte. Primeiro, eu vou no caixa eletrônico. Depois, eu volto aqui. É isso que está dizendo ali. Je vais d'abord. Eu vou primeiramente ao distributeur. 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 Isso quer dizer caixa eletrônico, tá? Vamos pronunciar, então. Distributeur. Distributeur. Exige um pouco da dicção. Distributeur. Je vais d'abord au distributeur. Je reviens. Eu volto. Tout de suite. Tout de suite. Seria logo em seguida. Na sequência, assim. Logo, 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 tá? Tout de suite. D'accord. A bientôt. D'accord. A bientôt. A pessoa concordou e disse certo. Tudo bem. D'accord. O d'accord quer dizer ok. Certo. Tudo bem. D'accord. A bientôt. Assim como eu falo com vocês aqui no final dos vídeos e das lives. A bientôt. Também é usado nesse tipo de cena pessoalmente, tá? A bientôt. E vous dites au revoir et merci. Au revoir et tchau. Et merci. Obrigado. Gente, au revoir et tchau. Tudo bem. Eu quero falar um pouco sobre ele agora. Porque acontece das pessoas falarem o au revoir quando não deveriam falar. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos primeiros. Primeiro, d'abord, on va bien le prononcer. Oui? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tem duas sílabas fechadas, com a boca fechada. Au reu. 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 Usar ou voar quando você sabe que talvez não verá mais a pessoa. Então é assim, para assuntos, talvez assuntos comerciais, como uma pessoa que te atende no guichê, como é na nossa cena. Você não sabe se vai voltar a ver aquela pessoa assim na sua vida, digamos assim. Ou se você vai ter o contato com ela ali no serviço. Para isso. Então, por isso, ou voar. É muito educado falar, até eu te rever. Ao rever. Au reu. Au reu. Mas, para aquela pessoa com quem você convive, e para aquela pessoa que você vai rever a pessoa, e você já sabe que você vai rever a pessoa, aí você não vai dizer au reu. Daí fica fora de mão, fora de contexto. Não é adequado, não é apropriado. Tá? Ouviu bem? Então, não precisa falar au reu para os teus amigos, pessoas da família, pessoas próximas, gente que já sabe que você vai ver a pessoa amanhã, no mês que vem, na semana que vem, depois de amanhã, em tal data. Aí, como você sabe que vai ver a pessoa depois, se você vai ver a pessoa amanhã, você vai ter que dizer até amanhã. Aí não vai dizer au reu. Voar, tá? À demã. Ok? À demã. À demã. Até mais tarde. À plus tard. Se você vai ver a pessoa mais tarde, à plus tard. Ou simplesmente, à plus. À plus. Até mais. À bientôt. Pode falar também. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Deixa eu colocar aqui no quadro certinho para você poder ver. Até a semana que vem. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Você sabe quando vai ver a pessoa. Então, diga até aquele momento em que você espera ver a pessoa. E deixamos, então, o au revoir. Au revoir. Que é conhecidíssimo em francês. Que é o tchau. Mas é o tchau para quando você, talvez, não vai ver a pessoa mais na sua vida. Tá? Eu estou falando assim meio por cima, mas é esse o contexto. Alguém que você pede informações na rua. Alguém que você solicita um serviço, por exemplo, numa loja. Num banco. Se você não vai voltar para falar com aquele gerente. Algo que não é muito, assim, pessoal. Algo. Até eu te rever. Até eu te rever. Seria um adeus. Au revoir. Au revoir. Se for um adeus, também existe o adieu. Adeu. Adeus. Adeu. Mas pode ser au revoir. Que eu não sei quando que eu vou ver a pessoa. Então, educadamente, eu digo, até eu te rever. Au revoir. Recortando aqui o revoir. Isso também significa rever. O verbo rever. Au revoir. Au revoir. E você não vai mais errar essa parte de dizer au revoir para quem não deveria. Não é verdade? Oui, 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 professor. Oui. E voltamos agora à nossa cena. Aqui. Ok? Se você tem alguma dúvida em relação a essa cena que nós tivemos hoje no nosso Cours de Française, se vous avez des questions... A palavra dúvida é question em francês, tá? Se vous avez des questions, laissez-moi vos questions sur la zone des commentaires en bas. Si dessus. Oui, si dessus. Deixe a sua dúvida, si dessus, aqui embaixo, na zona de comentários, na zona de comentários. E eu vou poder responder as suas dúvidas por escrito ou por vídeo ou entrar em contato com você pessoalmente. Aos alunos do curso online, claro que estou sempre aberto, todos os dias, para praticar e treinar e responder à vos questions. Repondo à vos questions. Oui? Merci de votre companhie ce soir. Muito obrigado pela companhia de todos vocês essa noite e... Abiantou! Até breve! Abiantou!